E aí, meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Eu suponho que você saiba o que vai acontecer se você se meter comigo. Me desculpa, Angela. Eu vou indo nessa. Agora você já sabe o que acontece quando se metem comigo. Ai, eu sou um idiota! Por que eu não ajudei ela? Mas eu prefiro ser um idiota do que todo mundo descobrir o meu segredo. Eu não quero mais ficar nesse umfanato terrível. Eu só queria que alguém me adotasse. Mas até que pensando bem, não é impossível. Você fez bem em fugir. Sabe, eu pensei que éramos amigos. Até porque eu te contei o meu segredo. Que segredo? Que você é gay? Pelo que parece, você não vai se importar se eu disser a todos que você é gay. Tchauzinho, perdedor. Espera! Por favor, não faz isso! Por favor, eu te imploro. Aí, galera! Sabem esse belo rapaz aqui do meu lado? Não é nada mais, nada menos que o gayzinho assustado. Eu te odeio! Nossa, eu nunca imaginei que o Benjamin fosse gay. Eu já sabia. Desde quando o conheci? Tá tudo bem? Fica tranquila, alguém vai adotá-lo. Quer saber? Você ainda pode fazer algo por ele. Depois do que aconteceu hoje, ele deve estar triste. Só vai! Tá bom, obrigada. Eu sou um idiota. Eu sou um idiota. Benji? Você tá com vergonha? Eu sou muito bonito, né? É, é sim. Enfim, o que faz aqui? Ah, é que... Eu vim te ajudar. Mas só se você quiser, tá bom? Eu não quero. Por que não? Porque eu mudei. E eu vou mostrar pra todo mundo nesse orfanato quem é que manda aqui. Então, não vai mais precisar de mim. Aí, sabe... Eu queria te pedir desculpa por não ter te ajudado naquele momento. Tudo bem, não se preocupa. Você é uma boa amiga. Igual a Mizuki. Ah, quem é a Mizuki? Nossa, essa é a saída do quarto, né? Que interessante. Ei, cuidado com o meu bracinho. Tá, tá. Que seja. Da próxima vez, só me avisa se doer, tá bom? Que nojo. Alguém como você não deveria estar aqui. Fica quieto. Agora sei por que os seus pais te abandonaram. Ei, deixa ele em paz, cara. O que você disse, Rosinha? Tá tudo bem. Só vamos dar o fora daqui. Tadinha da branquela. Como ousam ficar brigando? Parecem duas crianças. Você é idiota ou o quê? Por que bateu nele? O que você quer? Mandar no orfanato? Isso é patético, Benji. Por que se importa tanto? Porque eu gosto de você. Ah, não exagera, vai. Te vejo mais tarde. Pode se retirar, Yato. Que seja. Não quero ficar perto desse ser. Não sei por que ele se incomoda tanto. Ele quem disse que o Benjamin era mocinho. Bom, mudando de assunto. O que você está fazendo aqui? Não te interessa. O que você estava fazendo com o Benjamin? Tudo bem se não quiser falar. Mas eu vou querer algo em troca. Por que será que eu não estou surpresa, né? Quero pintar o cabelo. Tem certeza? Tenho. Tá bom, mas se ficar ruim a culpa não é minha. Combinado. Obrigado. Acho que assim tá bom. Não, sua roupa tá ridícula. Como se a sua não estivesse. O que você disse? E você é muito estilosa, né? Não vou negar, você tá gatão. Mas quando sair do orfanato e tiver dinheiro, vai ter que me pagar, tá bom? Tchauzinho. Finalmente eu consegui esconder toda a vergonha que eu sinto. E também não me pareço mais aquele inútil. Você tá brincando, né? Não. Eu não minto. Te adotaram. Nunca imaginei que me adotariam nessa idade. E como ele é? Multimilionário. A filha dele queria ter um irmão mais velho. Por algum motivo. E por que você parecia tão preocupada? Por outro motivo. Te adotaram essa noite. Mas primeiro tem que cuidar dessa mancha na sua cara. Senão eles vão se assustar. Quanto mais rápido, melhor. Essa música não é nada a mal. Aí, me devolve. Eu não sei por que você tá fazendo isso. Eu nem te conheço, cara. Ah, não. Yamato? Agora que você percebeu. Por que você não quebra a minha cara? Por eu ter dito a todos o seu segredo. Eu não te entendo. Você é fraco. Pronto. Vamos. O que foi? Não sei se eu quero ir. Por que você me bateu? Eu acabei de cobrir o rosto com maquiagem. Verdade, né? Bom, prontinho. Melhor nós irmos. Tá nervoso? Aposto que seu novo pai também. Vamos. Olha, papai. Ele tá aqui. Finalmente eu vou ter um irmãozão. Vamos pra casa. Eu amo meu trabalho. Por que tá feliz? Ah, porque eu... Adotaram alguém hoje. E quem seria esse alguém? O Rotário. Por que justo ele? Achei que seria mais difícil estudar sozinho. Fácil, mas solitário. E? O que que foi? Ah, é o meu cabelo, né? Melhorou? Não. É. Por que fica me tratando como amigo? Porque você sempre foi o único amigo que eu tive. Mesmo que fosse falso. Além disso, uma hora ou outra eles iriam saber. Eu sou gay. E talvez eu nunca encontre um amor verdadeiro. Tá rindo do quê? Eu te digo sinceramente que vai sim. Olha, eu ainda quero sair dessa porcaria de orfanato. Então vamos parar de brigar e vamos ser amigos. Ok. Eu tô um pouco desconfortável. Eu tô um pouco desconfortável. Somos só amigos. Eu não tenho dúvidas disso. O Rotário foi adotado. Aquele idiota? Aham. E seja. Eu já vou indo. Até aquele imbecil foi adotado. Benji, você tá aí? Eu só queria te dizer que você foi adotado. Ele é bom. Isso é assim que se faz. Olha, isso é só um jogo. Eu sei, mas não importa. O que importa é que você é bom nesse jogo. Qual é o seu nome? Pode me chamar de Rosinha. E que tal gamer? Gamer? Ô gamer! No caso, a gamer. Nossa, eu nem percebi. De qualquer maneira, obrigada pelo apelido. Amigos? Claro. Você é linda. Até mais, viu? Angela, você viu o Benji? Não, senhora. Se você ouvir, fala que eu tô procurando por ele, já que são amigos. Mesmo que eu tivesse visto, não poderia lhe falar. Mais um livro lido. Ah... E você é? A gamer. Você é mulher, né? Sou sim. Não é muito boa, enfim, turma, né? Não muito. Eu sou nova nessas coisas. Você quer andar comigo? Seria uma honra pra mim. Olha, se você quer ser minha amiga, não precisa ser tão honesta. Tá bom. Primeiro, vamos colocar uma roupa em você. Sabia que eu sou uma ótima estilista? Que tal? É a melhor coisa que fizeram pra mim na vida. Então suponha que tenha gostado. Ixi, eu tenho que ir. Preciso fazer umas coisas na biblioteca. Ei, olha, o menino gay. Fica calma, não vamos te fazer nada. Só queremos fazer com que você entenda que... Isso é nojento. Então vamos jogar um jogo. Ai, dessa vez tá doendo. Qual que é o problema de ser gay? Como ele tá? Eu preciso saber. É tão grave assim? Não sabia o que te responder, mas não é nada grave. É tudo culpa minha. Por ser tão inútil e fugir. Eu posso ver ele? Pode. Mas antes eu queria te contar mais uma coisa. Tudo bem, pode falar. O Benji vai ser adotado. É sério? Que ótima notícia! Ele vai ficar tão feliz. Pode se despedir, já que talvez seja a última vez que vocês vão se ver. Não será. Tá acordado? Não. Que bom. É minha culpa você estar aqui. Tudo isso por causa de um sentimento estúpido. Não é verdade. Você é uma ótima amiga. Eu sabia que era você. Senti sua respiração. Preciso te contar algo importante. Pode falar. Te adotaram. É sério? É. Que felicidade. Finalmente meu sonho virou realidade. Posso te pedir um último favor? É, claro. Eu posso te beijar? Bem, eu... É só pra te esquecer de vez. Tá, vamos lá. Você não disse que ia me deixar em paz? Ah, eu sinto muito. Você continua igual. Foi mal. Espero que tenha uma vida boa. Imagino que a Angela te ajudou no novo estilo, né? Sim. Angela, você não vem? Claro. Bom, suponho que isso seja um adeus. Você sempre foi a única pessoa que esteve comigo. Isso foi bem brega. Mas de qualquer forma, eu vou sentir sua falta. Talvez eu também sinta. Não é isso. Falou. Amo vocês, meninas. Tchau. Espero poder vê-lo de novo. Tenho certeza que vamos. Só precisamos ser pacientes. É ele? Sim. Você é o Benjamin? Benjamim? Sou. Então vamos. O que foi? Nada não. É que isso é incrível. Cuidado com os movimentos do ônibus. Eu te disse. Agora segure firme. Por que estamos aqui? Preciso falar algumas regras da casa antes de entrarmos. E quais seriam? Tenho dois filhos homens. Não quero que os perturbe. Quando for sair de casa, tem que avisar. E nem pense em fugir. E não quero que se assuste quando descobrir quem somos. Olha, por que você me adotou? Porque você é gay. Agora vamos. Sinta-se em casa. Bom, eu não quero acordá-lo. Mas onde é que eu vou dormir, hein? Quem é você? E o que faz na minha casa? Os olhos dele? Não quero que me perturbe mais. Tá me ouvindo? Ai, o que você tá fazendo? Me solta! Isso dói! Você é um vampiro. Respondendo a sua pergunta, o seu pai me adotou. E? Tenho que te chamar de maninho agora? Meu nome é Jaden. Me chama de Benji. É um prazer, eu acho. Por que tá tão tímido? Pra caso eu causo isso em você? Olha, eu mal te conheço, já não gosto de você. Aff, por que aquele homem adotaria esse perdedor? Oi, o meu nome é Arky. Essa é a típica história do vampiro bonzinho. É melhor eu vou... Relaxa, eu não mordo. Para de mentir, é claro que você morde. Você é uma vampira também. O teu pai não me disse que tinha uma filha. É porque eu não existo pra ele. Você me lembra muito a minha mãe. Era humana, porém uma guerreira. Sinto muito. Eu aposto que você acha que eu me odeio por ser humana. Mas não é assim, eu tenho orgulho de ser eu. Eu ainda não entendi por que ele te adotou. Ele me disse antes de chegarmos. Então, por quê? Eu não quero falar. Eu não te conheço e não confio em você. Que legal, mais um que se teleporta. O que está acontecendo, irmãozinho? Olha, eu não quero que me morda enquanto eu durmo. Isso não tem graça. Eu não sou gay. E eu te perguntei alguma coisa? Eu vou te explicar. Eu gosto de garotas, então eu mordo garotas. Mas se eu fosse gay, mordaria garotas. Algum cara te mordeu? Não, é claro que não. Menos mal. Então o Jayden é gay? Finalmente acordou. Temos que ir para a aula. Para a escola? Esse é o seu uniforme. Valeu, Jayden. Você mordeu ele. Ele te contou? Não, eu descobri sozinho. E eu já estou pronto. E aí, irmão de vocês? Ah, Lato. Nunca fale sobre ela. Ei, se acalma. Quer que eu vá atrás dele? Aham. Eu vou falar com ele na escola. Aí, não seja chorão. Você vai me morder? Não adianta fazer isso se você ainda não mencionou. Bom, então eu vou sempre mencionar. Você vem? Imagino que é normal você estar frio, né? Eu sou um vampiro. Esperava o quê? Está perdido? Na verdade, eu estou. Aê, e quantos anos você tem? Dezessete. Estamos na mesma sala. Nos divertimos muito com você. Sim, mas a gente tem que ir para a oficina. Tchauzinho. Eu queria me desculpar. É que ela... Você falou para eu não me meter na sua vida pessoal. Não precisa falar se não quiser. Valeu, maninha. Por que ele me chama assim? É sério que você é irmão do Arca? Ney, espera. Ele te desculpou? Acho que sim. Podemos conversar a sós? Claro. Eles já foram. Pode parar de me abraçar. Eu não quero. Eu acho que ele não vai se importar se eu o abraçar. Você ia me beijar? Desculpa. O que você quer falar? É que por sua culpa eu tenho que atuar como uma fanática louca. Foi mal. É sério que ele é seu irmão? Na real, ele é adotado. Meu esforço não serviu de nada. Por que não me mostra quem você é de verdade? Por favor. Bem, eu... Quero te morder. Você não vem ou o quê? Não, eu estou esperando uma pessoa. Como quiser. Podemos ir? E aí, eu quero te perguntar uma coisa. Se eu tivesse outro tipo de gosto, você ainda seria a mesma comigo? Bem, sim. Eu nunca fui preconceituosa com essas coisas. Quando eu era criança e meus familiares vampiros nos visitavam, eles sempre me incomodavam porque eu não tinha presas. Disseram que eu não sobreviveria e que eu era fraca. Mas se pensar bem, eu estive sozinha todo esse tempo. Então não pense que só porque isso aconteceu comigo que eu faço o mesmo com os outros. Tchau, Benji. Já vai dormir? Você já sabe como eu sou. Para de ser tão exagerado só porque alguém te rejeitou. Como você sabe? Como ele sabia? Olha, eu só vim para pedir desculpa. Desculpa pelo quê? Vou recusar seu beijo sangrento. Não era sangrento. É só modo de falar. Que seja. Tchau. Já se passou um mês que você está aqui. E o que que tem? É que eu pensei que você não duraria um dia. Você me assusta, sabia? Eu estive observando você e pensei numa coisa. Que coisa? Eu sei que você é gay. Eu não sou tonto. Seu silêncio só confirma isso. No orfanato, todo mundo me zoava por causa disso. Eu sempre quis sair de lá. E olha que eu tinha três melhores e grandes amigos. Você me disse para eu não me meter na sua vida pessoal. Não quero me meter na sua vida. Igual você não se mete na minha. Valeu, Arca. Ele é gay? Boa noite, pai. Que droga! Por que você se parece tanto com ela? Pai, aconteceu alguma coisa? Ei, o que vocês estão fazendo aí? Nada. Nada, por quê? Você parece triste. Eu vou descansar. Eu vou fazer café. Ai, que preguiça! Fala para o Arca que eu estou sem fome. Por que ele me olhou daquele jeito? Por que ele me olhou daquele jeito? Alô? Claro, lógico que eu vou. Aqui onde vocês irão se apresentar. Eu não vou mentir, eu estou bem nervosa. Poderiam contar algo? Claro. Nossa, isso foi lindo. Valeu. Oiga. O que foi? O que acontece é que meu sonho não é cantar. Desde criança eu amo a moda. Queria te perguntar se posso ser figurinista aqui. Por favor. Com uma condição. E qual seria? Que cante com Yamato pelo menos uma vez. Está bem. Que bom que vai fazer parte do meu sonho. Vão provar seus figurinos. Onde você vai? Saí com os amigos. Eu posso ir junto? Claro, vambora. Finalmente. Você não vai usar algo mais formal, não? Digamos que eu saí com pressa. Está lindo do quê? Se você está de uniforme. Ei, eu também estava com pressa. Quem que é essa? Acho que eu posso dizer que ela é minha irmã. E por que você me teletransportou? Meu nome é Alexandra. Muito prazer. O meu é Liam. Agora vamos nos divertir. Gente, eu estou indo. Bebemos muito essa noite. Você não bebeu a noite toda. Eu nunca tomei na minha vida toda. E seus irmãos me matariam. Aposto que não iriam ligar. Isso é mentira. Eles sempre perguntam de você quando eu saio da escola. Está falando sério? Se fosse mentira, eu não te falaria, ué. Onde você está? Por que você estava com ela? Ela está bebinha. Você tem que descansar. Dá para parar de fingir que isso importa? Alguma vez você já se perguntou como eu me sinto? Você deveria ter deixado bem de me trazer. Dói muito quando as pessoas que você ama te ignoram. Me perdoa. Me fala, por que você me ignora? Eu não acho que você esteja fazendo isso pelo pai. O que acontece aqui, ó. Te amo, irmãzinha. Me por favor. A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro papai, agora você Por que tá dormindo tarde? Por nada Eu não gosto dessa sua bobagem de dormir a noite Eu tô farto disso Nem sei porque você faz Tenho certeza que é por causa do Benjen Como ele se atreve a falar isso? Como se eu gostasse daquele idiota Aí Parabéns, vocês foram incríveis! Estou muito ansiosa pro seu primeiro show Valeu Eu também tô muito ansioso Obrigada E aí Angela, você também não acha que foi ótimo? Foi sim Podem ir andando Preciso fazer umas coisas Com essa roupa? Vai ser rápido Podem ir sem mim Posso ir com você? Não Vamos, Yamato Ah, e ele queria vir comigo Isso é pessoal Um garoto não pode vir comigo Ah, então aqui Droga Comprei, finalmente Onde você tá? Eu só tava tentando rever alguém É sério que o Aker tá dormindo de dia? Ah, vocês são vampiros, né? É verdade que vocês se queimam com o sol? Mito O que você tá fazendo? Tentando te morder, não é óbvio? Não, 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 não Você não pode me morder E por que não? Porque eu acabei de perguntar Você disse que não ia me morder se eu perguntasse Bom, as coisas irão mudar um pouco Hum Por que você tá sorrindo? Rapazes, não briguem Vocês são irmãos Sai de cima O que que você quer? Eu não quero que ele sofra Eu não quero que ele sofra Ele é meu amigo e meu irmão E por que eu não posso? Você sabe Você é incontrolável Foi perto Essas balas são horríveis Ah, cheguei Ah, oi Pentei que já tinha ido pra sua casa Ei, acabei de me lembrar de uma coisa Do que? Você tá me devendo dinheiro do cabelo Mas eu não gastei dinheiro nenhum com isso Gastou meu esforço com isso Que foi? Desculpa Adivinha Devo o tri... Não, tô falando que eu reencontrei uma pessoa Do orfanato Por quê? Eu ainda me lembro dele Beide? Ah, não Foi uma amiga que eu tive Você não conhecia ela Mas eu ajudei a parecer mais feminina Que bom Fico feliz Eu vou pra casa Acho que também já vou Pra minha casa, no caso Pelo visto Foi apenas um amor bobo de infância Já é Natal? Não Ainda não Temos tradição de decorar a casa dez dias antes Vimos sua entrevista Você foi incrível Obrigado, pai Eu vou dar uma volta Tá tudo bem Ele me chamou de papai Mesmo sendo pela metade Acho que é a mesma coisa Os jovens cortam as palavras hoje em dia Em vez de Vamos comer Eles dizem Bó comer Bó comer Bó ser Que gosta de você. Como você sabia? Ela me contou enquanto eu tentava acalmar ela. O que aconteceu é que ela estava bêbada e ela aparentemente esqueceu. E você gosta dela? Não, eu não sei. Oi menino, estão fazendo o que? Sobre o que? De que ela é bonita e solteira. Sério? Você me acha bonita? É o que dizem, né? E também dizem que eu sou solteira? Eles estão certos, eu não tenho namorado. Mas é porque eu não quero um. Nem eu não gosto dela. Eu acho. Preparada? Sim, só não quero assustá-lo. Aí, arquezinho! Olha quem veio te ver! É, não deu muito certo não. Vem você, vai. Acho que assim ele acorda. Relaxa. Não tente me conquistar. Eu não estou tentando. Apenas vai. E obrigada. Arque? Tá acordado? Te assustei? Como você entrou? O que você faz aqui? Você não se importa que eu esteja só de cueca? Eu nem sequer tinha notado. Aproveitei pra vir, porque seu pai não está em casa. O Benji te falou? Uhum. Você não acha que essa saia está muito curta? Por que você está olhando? Não pensei que falaríamos disso quando eu viesse. Eu queria ter um namorado assim. O que você está vendo aí? Esse não é o seu quarto também? Um namorado assim? Ei, eu estou falando com você. Ah, é que o Arker e sua namorada estão bem ali. Ela não é namorada dele. Era pra ser, mas... Nosso pai não deixou. Eles ficaram juntos por um ano, mas papai os pegou e eles não saíam desde então. Que chato. Ei, que tal sairmos como amigos? Por mim, tudo bem. Acho que vai ser divertido, né? Vai ser umas sete da noite. Será que é um encontro? Mamãe, quando vai me mostrar o seu trabalho? Que tal irmos amanhã para o Natal? E logo vamos poder ver o papai? Claro, por que não? Iba, você é a melhor. Mamãe, está muito branco e vazio aqui. Que tipo de trabalho é esse? Seja o que for, eu quero trabalhar aqui quando crescer. Filho, esse não é o meu trabalho. Então, o que é? É um lugar que você vai ter muitos amiguinhos para brincar. Mas eu não tenho amigos e tenho muita vergonha. Eu te amo, filho. Mamãe, por que você está triste? Eu nunca pude te manter, Iato. Nunca pude comprar brinquedos ou te levar para o seu pai porque... Custa dinheiro. E eu não tenho emprego. Mamãe, eu prometo que quando eu crescer, eu vou ter muito dinheiro e vou te comprar um carro. Chocolate, casa e tudo. Eu te prometo. Filho, eu quero que saiba que é difícil. Sabe o que é um orfanato? Não. É onde as pessoas levam seus filhos por diferentes motivos. Porque não podem mantê-los, não quererem, etc. Que pessoas horríveis. Então eu sou uma pessoa horrível? Quando deixam seus filhos aqui, outras pessoas os adotam e cuidam deles. É possível que alguém te adote e até mude o seu nome. Adeus, meu querido filho. Não me abandona. Olha, mãe, consegui aprender teletransporte. Eu sempre gostei como você canta. Oi, menino. Você não sabe que não pode entrar aqui? Na verdade, eu acabei de chegar. E qual é o seu nome? Yamato. Sou o Benjamin. Sabe, você tem sorte de ter conhecido sua mãe. Eu tô aqui desde que eu nasci. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Ei, o que vocês estão fazendo aí? Eu tô aqui desde que eu nasci. Vejo que ainda toque essa música. O que faz aqui? Vim treinar a música. Algo que você não tá fazendo. Quer o quê? Quer cantar um pouco? Tá bom. Vamos dividir o microfone. Eu adoro fazer você sorrir. Ah, agora que me lembrei. Você não conhece muito aqui, né? É. O que tal irmos nesses lugares aqui em Los Angeles? Eu tô bem. Vamos lá. O que achou? Tá falando sério? Devia ter me mostrado esse lugar antes. Se esse lugar é tão lindo, imagina o resto do mundo. Isso mostra que você gosta de viajar. Dá pra viajar pra outros países? Desde que idade você morou no orfanato? Desde que eu nasci, seu idiota. Que tal irmos pro outro lado? Como quiser. Por que você ainda tá aqui? Vamos? Eu tava esperando você ir, ué. Você que sabe o caminho. Tem razão. O que foi? É meio desconfortável deitar nessas pernas frias. Não te obriguei a nada. Não, mas... Ei. Fala. Nunca se sentiu sozinho e isolado no orfanato? Muitas vezes, na verdade. E agora? Só quando vocês me deixam sozinho no colégio. Mas por isso eu fiz novos amigos. Uff. Muito obrigado, Jaden. Acho que era aqui. Benji, saia daqui. Vai e volte daqui três horas e depois volta. Mas não entre pela porta. Se teleporta pro seu quarto. Entendeu? Mas... E aí, pensou na minha proposta? Eu realmente gostaria que você me ensinasse mais sobre sangue humano. Eu não faço mais isso. Fiquei muito viciado e... Mas não é assim que é bom? Não me diga que está com pena dos humanos. Basta pensar no grito deles e depois de mordê-los, vem um grande silêncio e um estranho sabor que você não quer parar de sentir. Você apenas tem que admitir que gostou da ideia. Deixa o meu irmão em paz. Ele nunca mais vai fazer isso. Não é, Jaden? Tá brincando? Você também bebe sangue. Mas é diferente. Eu não bebo todo dia e só bebo quatro litros. Você ainda tem isso calculado? Nossa, é sério que vai voltar a fazer isso? Não, claro que não. Você ouviu? Ele não quer. Agora vai e não volta mais aqui. Bem, pense que eu vou te ouvir. Obrigado, irmão. Eu acho que os pôsteres assim ficaram bons. O que acabou de acontecer? Hayato. Quando eu poderei ver você novamente? Quer vê-lo? Quando? Por acaso você conhece o Hayato e a Angela? Sim, desde o orfanato. Quer que eu os apresente? E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana. Um beijo, queijo e tchau!